O que pensar de tudo isso, ô Vitor? Eu quero dizer que eu sou jornalista, minha pós é literatura, eu não sabia que o Fernando Diniz tinha escrito o Kama Sutra, né? Porque também... Então eu vou comprar a versão do Fernando Diniz, do Kama Sutra, porque ele faz você... Aliás, eu queria falar pro meu filho e pra minha esposa que se eu não tô tão bem ali é porque eu não tenho o Diniz, né? Então se eu não estiver desempenhando tão bem... Desculpa aí, Sandra, desculpa aí, hoje eu não tava legal, é porque eu não tenho o Diniz em casa. E você atrapalhou o meu oral de almoço, que eu sou um pai educador, que eu gosto de comer sério, comer ali concentrado, aí você começou a gritar lá que não queria o Diniz, não sei o quê, e a Laís teve... A Laís não ri baixo, né? Ela começou a rir do Belezinho, o pessoal ouviu o Itapcerica da Serra, ela rindo da sua performance lá. Ah, mas o cara falar que todo mundo tem que ter o Diniz, é o fim do mundo, né? Não, era o Magedon, o Apocalipse, o Redanx e o Camissum, né? O São Paulo não ganha nada há 12 anos, aí o goleiro sai jogando assim, ó... Porque o Diniz deixa... Porque acha legal, é legal isso. Eu que sou retrógrado, acho legal ganhar, mas eu sou antigo. O legal é fazer essa palhaçada, o time que tá na fila há 12 anos, 7 pontos na frente. E eu não sou psicólogo, mas o Diniz, que é formado em psicologia, grita que o cara é ingrato no meio do campo ali, e a partir dali, a gente falou isso aqui, eu tenho essa opinião de verdade, que foi pra mim... O São Paulo já deu outros vexames, mas foi o ponto de ruptura da perda do elenco atual com o treinador. Como você falou aquela vez do Luxemburgo contra o Botafogo. E que foi muito menos grave. Isso é muito menos grave. Muito menos grave, porque assim, se eu falar uma coisa que você não gostar aqui no programa, acabar o programa, você no camarim me xingar, beleza. Nunca fiz isso. Quanto tempo você tá aqui? Aqui, 7. Nunca fiz isso. Mas isso eu acharia normal. Agora, no meio do ar, no fim de todo mundo, você vai tá gritar, aí é assédio moral, em qualquer profissão. Lógico, lógico. E de verdade, gente, um time não é campeão há 200 anos, ninguém quer assinar, nada, ganha um jeito, faz um azerinho ali, ganha o jogo, né? Aí o goleiro sai jogando no meio, eu brinquei com o Basile de novo, falei, filho, olha o que o seu pai falou pra você, você é lateral, olha, não cruza a bola no meio, não recua na direção, tudo que o pai tá errado, porque o certo é isso aí, ó. O certo é ridículo, né? E tem uma outra...